Na região dos Campos Gerais, onde as rodovias são de concessão da Rodo Norte e Caminhos do Paraná, os valores sobem entre 40 e 50 centavos. Uma viagem para Curitiba, por exemplo, custará 70 centavos a mais a partir de segunda-feira. O trajeto, que hoje custa R$ 16,50, R$ 9,70 em Itmar Sum e R$ 6,80 em São Luís do Purunã, será de R$ 17,20, R$ 10,10 e R$ 7,10 respectivamente. A Praça de Carambeí, na PR-151, o valor salta de R$ 8,10 para R$ 8,50. No mesmo trecho, na Praça de Jaguariaíva, a tarifa aumenta de R$ 6,10 para R$ 6,40. A BR-376, também de concessão da Rodo Norte, as tarifas de Imbaú, Ortigueira e Tibagi, saltam de R$ 9,00 para R$ 9,50. Nas rodovias de concessão da Caminhos do Paraná, o valor em Prudentópolis, Porto Amazonas e Lapa, passam de R$ 9,30 para R$ 9,70. Já nas praças de Iratim e Bituva, o valor salta de R$ 8,10 para R$ 8,50.